Em algum lugar são meio-dia, em algum lugar as pessoas choram, em algum lugar as pessoas riem, em algum lugar a vida acaba, em algum lugar a vida nasce. Nessa terra de ninguém, será que há esperança? Andei mil léguas, andei mil pés, andei mil quilômetros. Subi e desci muito na terra de ninguém vi, sobe e desce também e ache alguém. É meio-dia em algum lugar, em outra noite de luar. Nunca é um nem outro ao mesmo tempo. Nessa terra de ninguém, será ninguém manda em ninguém, e ninguém sabe quem manda em quem.